Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre RecargaPay. Tem alteração aí no plano de pagamento das suas contas para ganhar milhas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí. Os dois ali, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí. Gente, muitos pedidos aqui no canal para que eu falasse do RecargaPay, uma conta digital, apesar que nós já temos vários vídeos falando do RecargaPay. E agora o RecargaPay, desde o seu lançamento, vem sofrendo aí com a queda de valores para pagamento de boletos. Recentemente o RecargaPay você tem aí R$500,00 gratuito para pagar por mês e tem agora, quem é cliente Prime, R$2.000,00 que será reduzido também para R$1.500,00. Também o preço da assinatura que vinha sendo aí um valor de R$9,99,00 e agora também já chegou a outros patamares de valor menção. Vamos conhecer a conta digital RecargaPay. RecargaPay. Veja. RecargaPay você pode pagar tudo com cartão, dinheiro ou com PIX. Cashback nas transações. Tá sem grana? A gente empresta dinheiro também. E parcele até 12 vezes do cartão de crédito. O cartão de crédito pré-pago RecargaPay você pode solicitar aí junto à conta digital RecargaPay. É o aplicativo de pagamento para todo brasileiro. Aqui você paga do jeito que você quiser. Envia dinheiro. Ainda pode solicitar o seu cartão pré-pago. Internacional é grátis. RecargaPay tem a maquininha de cartão também, que é a RecargaPay. A maquininha deles, onde você pode fazer venda através da maquininha. Também receber por QR Code sem taxas, tá certo? Você tem a possibilidade de pagar contas e boletos, taxa zero, até R$2.000,00 ao mês, no cartão de crédito com o Prime, tá? Então você pode pagar até R$2.000,00 sendo cliente Prime. Recarga de celular, 10% de cashback nas recargas, sendo cliente Prime. Cartão transporte, 5% de cashback até R$20,00, ilimitado com o Prime. Empréstimo, dinheiro na conta, na hora. Cartão pré-pago, 1% de cashback em todas as compras para cliente Prime. PIX, pague e receba tudo de qualquer banco ou aplicativo. Vale presente, até 13% de desconto para clientes Prime. Maquininha totalmente grátis com Prime. Gás, você pode solicitar o gás, 8% de cashback para clientes com Prime. Telecena, até 12% para clientes com Prime. TV pré-paga, 4% de cashback para Prime. E Prime mais benefícios na medida você para o seu negócio, tá certo? 5% de cashback em recargas de celular, cartão, transporte até R$20,00. Taxa zero em pagamento de contas e boletos. Opção de parcelamento em até 12 vezes para pagamento de contas. E 1% de cashback usando o nosso cartão pré-pago, tá certo? Prime mais. Assinando o Prime mais, você tem mais cashback, mais limite e mais vantagens. Maior limite para pagamento de contas e boletos do mercado. 10% de cashback nas recargas de celular. 1% de cashback em todas as transações de cartão pré-pago. Recargas offline ou pela web sempre que precisar. Maquininha de cartão grátis para impulsionar o seu negócio e muito mais. Tudo grátis, taxa zero para pessoa física, nunca mais gaste com doc ou TED, aberto 24 horas, transações em qualquer dia, inclusive final de semana. E imediato você paga e recebe tudo num piscar de olhos, tá certo? Vamos conhecer os planos Prime mais. Vamos lá. O plano grátis, vou falar tudo para vocês aqui, tá certo? Contas e boletos. Limite sem taxas, R$500,00 ao mês para clientes que não é Prime mais. Já para quem é cliente Prime mais, vai pagar uma assinatura mensal R$19,99 e terá aí limite para pagamento de contas de R$2.000 ao mês. Taxa ao superar o limite é R$2,99%. O grátis R$2,99 para o Prime mais. Cashback, em recarga do seu próprio celular, R$3,99 para a opção grátis e R$10,99 para o Prime mais. Em recarga de outros celulares, R$3,99 e R$3,99 também. Em recarga de cartão de transporte, até R$20,00. R$5,00, uma ao mês grátis, no caso para o plano grátis e R$5,00 ilimitado. Em Telecena, R$6,99 para o grátis e R$12,99 para o Prime mais. Em TV pré-paga, R$2,99 e R$4,99 para o Prime mais. Em vale-gás, R$4,99 e R$8,99 para o Prime mais. Em vale-presente, R$3,99 até R$13,99 para o Prime mais. Em compras com cartão pré-pago, não ganha nada no plano grátis e R$1,99 para o plano Prime mais. Atendimento prioritário, não tem para o plano grátis e tem prioridade para o plano Prime mais. Quilo, no grátis não e no Prime mais tem. E a partir de 1º de outubro, os clientes Prime mais terão a redução de R$2.000 para R$1.500,00 em pagamentos de boleto. Tá certo? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Leandro, vale a pena assinar o plano Prime mais R$19,99 por mês para poder pagar boleto e assim ganhar milhas e tal? Se o cartão de crédito que você paga, ele ainda pontua em milhas, R$19,99 pela quantidade de milhas que você vai ganhar de R$1.500,00 de boleto, leva ainda uma pequena, ligeira vantagem. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. Vocês vão fazer isso para ganhar milhas e tem cartões que não pagam milhas mais. As empresas estão desativando a opção de pagamento de contas com boleto para ganhar milhas. Mas é uma conta digital que tem aí os benefícios para quem gosta de acumular milhas pagando contas, né? Então tem tudo isso que eu falei de vantagem para vocês, mais os benefícios de pagar cartão de crédito junto à Recarga Pay. Tá certo? Tá aí a novidade para vocês da conta digital Recarga Pay com redução agora a partir do dia 1º de outubro para R$1.500,00 para o Prime mais. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Maicon Alves Rodrigues, um grande abraço. Daniel Martins, um grande abraço. Via Lactia, um grande abraço. Felipe Rabelo, um grande abraço. Dan Francisco, um grande abraço. Thailson Andrade, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho